Olha, a gente vai dar um recado rapidinho, porque a gente encerra com o Samba Trator. Aí é raiz, meu irmão, é mão do couro, é daquele jeitão. Gente, olha, até domingo vai acontecer lá a festa do Divino no Vale dos Lagos e nós temos um recado aí do padre lá da paróquia convidando vocês. Vejam aí. Uma programação extensa, porém abençoada, porque nós temos amanhã, sábado, com toda uma programação durante o dia, com bênção dos carros, bênção do pessoal que vem receber a bênção do Espírito Santo. E no domingo, Murilo, desde 6 da manhã até às 22 horas, a Igreja do Divino Espírito Santo está preparada para receber todos os fiéis. Com alvorada às 6 horas da manhã, 7h30, a missa com a coroação do novo imperador e da nova imperatriz. Às 10 horas, a grande missa pela cura e libertação. Às 16 horas, a procissão do divino. E às 18 horas, a missa solene e presidida pelo nosso bispo auxiliar, Dom Walter Magno. Viver a graça de Deus, viver o Espírito Santo de Deus, buscar essa força que vem dentro de nós, essa paz que o Espírito Santo nos dá a cada dia, a cada momento. Você, filho amado, filha amada, que é devoto, devota do Espírito Santo, olha, Ele está esperando por você. Domingo, dia de Pentecostes, vem celebrar conosco na paróquia do Divino Espírito Santo, no Vale dos Lagos. E aí E aí E aí